Vamos, vamos, meu calor, vamos, meu calor No escaralho que eu fico, com palmação que eu vou Eu saio, eu vou soar, pode chegar em PH Vamos, vamos, meu calor, vamos, meu calor Apoio que for, apoio que for, um dia eu vou descer E a família eu vou soar, quando chega a interagir Como fã, o jogador, como fã, o jogador Apoio que for, apoio que for, um dia eu vou descer E apoio que for, um dia eu vou descer Apoio que for, apoio que for, apoio que for, um dia eu vou descer E a família eu vou soar, quando chega a interagir Eu acredito! 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 Sou muito pra vencer, futebol, atleta, futebol, atleta, futebol, atleta, futebol, atleta, futebol, atleta. Aplausos